Bem, hoje vamos falar de garoto e garota, garoto e garota super, ai que saudade dos meus bons tempos quando eu era criança pequena em Barbacena, também, mas no Rio de Janeiro. Bem, promoção do nosso super, nosso parceiro sempre editora, foi lá no quilômetro de vantagem ao, né, e a Laura Mediora, presidente, recebendo o meu amigo Heron, meu tutor editorial do jornal O Tempo lá. A nossa produção, conduzida pela Marcela e também pelo Filipão, foram lá e testemunharam na minha ausência que eu estava de pernas com ar lá em Maraú, vá lá em Maraú, tudo de bom e vamos lá, garoto e garota super. Hoje nós estamos aqui no Quilombo de Montragem Hall, comemorando a 15ª versão do Garota Super, um evento já tradicional do jornal Super, um dos jornais da Sempre Editora, a Sempre Editora hoje é o maior publicador de notícias de Minas Gerais. Estamos aqui comemorando essa festa que já ficou tradicional no calendário de Belo Horizonte, sempre trazendo uma grande atração e valorizando a beleza e o social de Minas Gerais e das cidades da região metropolitana. Hoje a gente começa com o Breno Miranda, que é um DJ mineiro, que começou a fazer sucesso tem dois, três anos, mas que está arrasando já nas pistas das raves do mundo inteiro e logo depois o show da Ludmilla, que é uma das consideradas agora a melhor cantora pelo Grammy Latino. Então é uma festa muito rica, que valoriza a diversidade, que valoriza todo o talento de Minas Gerais e sempre que a gente consegue revelar, como é o caso do Breno, a gente tem muita satisfação em trazer aqui nesse palco. 15 anos, evento consolidado, mexe muito com a vaidade dos meninos e meninas, são meninos de 16 a 24 anos, tem um público bacana, acho que vai ser uma noite muito legal. Olha, é um trabalho muito pesado, é uma dedicação muito grande. Comunicação é uma coisa que a gente faz, é uma conquista diária. Cabe a gente ter muito carinho, muita dedicação, muito respeito aos colegas da imprensa e é uma ação que a gente vem fazendo de forma continuada, respeitando o calendário de utilidade pública, colocando as campanhas de educação, saúde, segurança pública, e principalmente informando aos mineiros sobre o que está acontecendo em nosso estado. Eu queria aproveitar, inclusive, o momento, agradecer ao programa Paulo Navarro, que sempre tem nos apoiado, agradecer ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, que é um grande parceiro do governo e agradecer a todos os jornalistas e a imprensa, de uma forma em geral, que tem apoiado, tem respeitado e tem entendido o momento que Minas Gerais vive. É uma emoção muito grande, é algo inexplicável que a gente sente. A gente fica grata, a gente fica emocionada por todos os momentos de ansiedade que a gente tem antes de acontecer o evento, e quando acontece é a gratidão. Gratidão é o maior sentimento que a gente tem, e assim, a emoção é difícil de descrever, mas ela é real dentro da gente. Só agradecer por essa conquista, que vai abrir portas no meu trabalho, no meu ramo, e é isso, agora é sempre lutar para o melhor. Eu entrei nisso meio de paraquedas, assim, mas daqui para frente, com certeza, espero para mim e para os meninos também, muita oportunidade, muita coisa nova, se Deus quiser vai vir por aí, vida nova agora, porque não era uma coisa que eu estava esperando para te falar bem a verdade, então daqui para frente, se Deus quiser, vai para mim e para todo mundo, eu torço para todo mundo também, que todo mundo consiga, ninguém desanime, continue seguindo a carreira, que todo mundo tem futuro aqui, eu tenho certeza disso. Tchau, tchau.